Eu sou a Amanda Natasha e no Estúdio Conati de hoje eu vou te dar algumas dicas para que você seja aprovado em qualquer certificação. Então vamos lá! Mas, antes de eu passar essas dicas, não esquece de deixar o like, comentar aqui o que dá certo pra você na hora de dar pra uma certificação e compartilha com seu amigo estudante. Divida seus estudos entre entender a matéria e compreender a linguagem utilizada pela prova. Sim, tem diferença entre esses dois. Vou dar um exemplo aqui da taxa Selic. Quando você entende a matéria e absorve o conteúdo, você sabe que existem duas taxas Selic, a taxa Selic Meta e a taxa Selic Over. Que ela, a taxa Selic Meta, é definida pelo Copom e é a nossa taxa base da economia. Tudo bem. Agora, a linguagem da prova, será que você sabe? Por exemplo, na sua prova, a taxa Selic cai como taxa livre de risco. Você sabia dessa? Que merda, hein? Sabia não? A melhor maneira de casar os dois conhecimentos é assistir as videoaulas, ler as apostilas e, em seguida, fazer e resolver as questões. E é muito importante também fazer simulados completos. O simulado completo, além de te ajudar a compreender a linguagem da prova, também vai te ajudar na administração do tempo, ali no momento do seu exame. Mantenha o local de estudos organizado. Não adianta se você for estudar no quarto, por exemplo, e suas roupas estarem todas pelo chão. O ambiente escolhido para os estudos deve ser um ambiente confortável e acolhedor. Então, procure não estudar em ambientes muito barulhentos ou com muitas distrações. Aproveitando essa dica, já aproveita e desliga o seu celular e se desconecta de tudo que pode te distrair e não vai ser necessário ali no momento dessa prova. Combinado? Faça pausas. Não adianta você estudar por seis horas consecutivas. É necessário que você coloque intervalos no seu momento de estudo. Isso porque a sua mente cansa e aí, após 50 minutos, ele para de absorver informações. Por isso, tire de 10 a 15 minutos para você. Vai brincar com seu cachorro, fazer um passeio bem rápido, comer uma coisa gostosa ou navegar pelas redes sociais. Faça resumo do que você aprendeu. Aqui também vamos dividir em duas partes. Primeiro, você vai fazer anotações no momento que você acompanha a aula. Então, eu sugiro que você coloque em canetas coloridas assuntos que você tende a ter maior dificuldade. Agora, o segundo resumo que você vai fazer é, numa folha em branco, sem nenhum material de apoio, você vai escrever o que você sabe da sua cabeça sobre determinado assunto. Por exemplo, sistema financeiro nacional. Tudo que você entendeu sobre o sistema financeiro nacional, você vai escrever. Eu sei que demanda muito tempo, mas é muito importante, porque aí você consegue localizar os seus gaps. Entender quais assuntos você, na verdade, não entende tanto assim. Por último, mas não menos importante, se prepare para o dia da sua prova. E se você não sabe como se organizar com isso, aqui no quadro Estude com a Nath, já temos um vídeo falando sobre três coisas que você não deve fazer no dia da sua prova. Corre lá e assista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho